E a possibilidade do cancelamento do feriado da terça-feira de carnaval e do ponto facultativo no período está dividindo opiniões entre as entidades dos setores produtivos. A possibilidade de adiamento do carnaval já tinha sido anunciada pelo governo no início da semana. O motivo? O aumento de casos de covid-19 no estado e riscos de aglomerações, apesar do cancelamento de festas tradicionais. Este ano, no calendário, o carnaval está previsto para acontecer no terceira semana de fevereiro. Em outras épocas, já estaríamos nos preparativos para as festas carnavalescas, as lojas e estabelecimentos comerciais com programação para fecharem as portas por pelo menos um dia. Mas agora, em meio à pandemia, a torcida dos comerciantes é pelo adiamento do carnaval. É bem sabido que os outros estados também não deverão ter carnaval e Sergipe não será diferente. Porém, o que é importante salientar é que a data do carnaval, que é a terça-feira de carnaval, ela não é feriado no calendário federal. O posicionamento da CDL realmente é que tenhamos um dia normal de atendimento. Eu acredito que exista também dentro do próprio comércio, dos lojistas, uma corrente que pode querer abrir e outra que não deva querer abrir. Porém, a gente está querendo simplesmente ter a possibilidade para aqueles que queiram abrir, eles tenham essa condição. Nós entendemos, e não só nós, como outras entidades de classe que estavam presentes em uma reunião ontem do Fórum Empresarial, que a melhor medida nesse momento é deixar que você, empresário, resolva se você quer abrir ou não quer abrir. Até porque tem áreas da economia que dependem demais dessa data. Então, para nós, que seja um ponto facultativo e que você tenha a liberdade de escolher o que é melhor para você. Outras entidades também se manifestaram sobre a decisão. Na visão da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, o Carnaval, mesmo sem festa, é uma oportunidade para acelerar a economia do Estado a partir do turismo. A BH, juntamente com outras entidades do treito turístico, protocolou no dia de ontem ofício junto ao governo do Estado do Sergipe e Prefeitura Municipal de Aracaju, solicitando a manutenção dos pontos facultativos de Carnaval. Feriados e pontos facultativos como Carnaval podem gerar grandes oportunidades para empresas que trabalham no setor de turismo, ajudando a minimizar os prejuízos que essas empresas vêm tendo em virtude dessa grande crise pela qual o turismo passa em todo o Estado e em todo o Brasil. Vale ressaltar também que o turista que procura Sergipe, principalmente nessa época do Carnaval, sempre procurou descanso, paz, tranquilidade. Quero ressaltar também que a BH e as demais empresas também que trabalham com turismo em Sergipe estão tomando todos os cuidados necessários em relação à segurança sanitária.